Bom, gente, boa tarde a todos. Eu me chamo Nuno Hal, para quem não conhece. Sou editor da revista Malar Margens. Sou poeta também. E há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, também dou oficinas aqui no Instituto de Citação das Letras, do qual nós estamos comemorando há 25 anos. Então, sejam bem-vindos ao Viver de Escrever, esse evento de 25 anos no Instituto de Citação das Letras. Vamos começar a transmissão da mesa revista, site de concursos literários, plataformas de lançamento de novos autores. Para melhor acompanhamento de transmissão, peço que todos mantenham os microfones desligados durante a exposição do palestrante. E nos 15 minutos finais, vamos abrir, que talvez a gente escorregue para 20 ou 25, vamos ver conforme vão se desenhar as falas. Vamos abrir espaço para a manifestação do público. e peço que todos encaminhem as questões por chat. Vamos fazer as perguntas que a gente vai acompanhando aqui e colocando no ar. Eu vou poder acompanhar e colocar no ar. Estão presentes aqui o Demetrius Galvão, da revista Acrobata, do Piauí. Nasceu na cidade de Terezinha, poeta, editor e professor de história. Autor dos livros Poemas Fractais Semióticos, 2005, Insólito, 2011, Bifurcações, 2014, O Avesso da Lâmpada, 2017 e Do Objeto Poético Capsular, 2015. Participou do coletivo poético Academia Onírica e foi um dos editores do blog de poesia Tarde à Preta, entre 2010 e 2012, e da Alrevista, 2011 e 2012, e edita já há algum tempo, primeiro no modo físico, e agora migrou para também no modo virtual a revista Acrobata. A Miriam Naves, que está chegando, ainda não entrou, mas ela está chegando aí, que edita a revista Em Comunidade, que é uma revista binacional, tem um editor em Portugal, que é o Jorge, a Miriam aqui no Brasil. A Miriam é poeta, escritora, é professora de literatura brasileira, graduada em língua portuguesa e literatura de brasileira e portuguesa, pós-graduada em literatura brasileira, ambas pela PUC de Minas Gerais. E cursou mestrado em literatura comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rogério Pereira, do tradicionalíssimo jornal Rascunho, do Paraná, fundador do jornal literário Rascunho, que mantém há 20 anos. Rogério Pereira é autor do romance Na Escuridão, amanhã, pela COSAC Naif, de 2014, e foi diretor da Biblioteca Pública do Paraná por oito anos. Eu vou fazer aqui uma breve consideração sobre a questão desse sistema das revistas literárias. Eu, como provocação, queria dizer que eu acho que é difícil alguém estudar poesia contemporânea hoje sem mergulhar de maneira o mais ampla possível no sistema de revistas literárias que se desenhou a partir do ano 2000, basicamente, as revistas na internet, fundamentalmente, mas não só. A partir do ano 2000, nós tivemos uma eclosão dessas revistas. Nós tivemos, inicialmente, com muita pujança, o Rascunho, o antigo site, que era assim que eles gostavam de ser chamados, o antigo site Cronófios, do People e do Edson Cruz, uma publicação também que teve uma significação muito grande. Temos a Germina, uma revista também muito representativa que abrange esse aspecto democrático. Diversos afins, que é uma revista da Bahia e muitas outras revistas. De tal modo que não é possível hoje fazer um recorte da poesia contemporânea e da literatura, de modo geral, estou falando poesia aqui porque, talvez, puxando a sardinha para a minha braça e para a do Demetrios, a gente é mais poeta, e da Miriam também. Nós focamos com um olhar mais próximo à poesia. É difícil traçar um painel porque não há possibilidade, por exemplo, de que uma antologia faça esse recorte hoje. Uma antologia não consegue dar conta da diversidade e da multiplicidade dessa produção literária, que talvez só esse olhar mais amplo que atravessa as revistas consiga penetrar. Então, eu gostaria que vocês, na fala de vocês, fizessem um breve histórico de cada publicação e que falassem qual o olhar que vocês têm no capitanear as suas publicações desse recorte estético-político sobre a produção contemporânea. Então, começando, Demetrios. Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas. Agradeço pelo convite para participar do evento, para estar aqui na mesa, para trocar algumas ideias, algumas impressões. Eu acho que nós vamos ter um bom bate-papo aqui, uma boa conversa sobre as revistas literárias e a produção contemporânea brasileira. O Nuno chama a atenção para coisas que eu acho bem significativas no que dizem respeito ao nosso contemporâneo, do próprio cenário literário. E aí, só apresentando rapidamente a Acrobata, a Acrobata é uma revista que está em atividade desde 2013, sediada aqui em Teresina. Nós começamos com um corpo de editores que era maior e, aos poucos, pelo próprio percurso, hoje restou eu e o Aristides Oliveira. Somos, digamos assim, os dois editores de frente da Acrobata. mas temos um corpo de colaboradores, tem várias pessoas atuando junto com a gente, colaborando, nos municiando o máximo possível de conteúdos. Então, a gente tem uma rede que nos ajuda no convite de pessoas para participar, para colaborar. E a Acrobata é uma revista de literatura e artes visuais. Então, nós atuamos diretamente ali no mapeamento da produção literária contemporânea, mas também dialogando com outras artes. Então, isso que o Nuno chama a atenção, do papel das revistas, se observarmos, em todos os momentos da história da literatura, nós temos revistas presentes. O século XX mesmo, ele é muito preenchido. Ele tem revistas que marcaram épocas. A gente tem da Claxon, da década de 20, aos dias de hoje, uma infinidade de revistas. Algumas porta-vozes de movimentos de vanguarda, de grupos muito bem definidos, com perspectivas estéticas, propondo, inclusive, elementos muito inventivos da linguagem, etc. Nos dias de hoje, eu observo que, justamente por esse caráter das redes, da facilidade que nós temos por conta das plataformas, por conta dos meios eletrônicos, a profusão de revistas literárias por todo o Brasil, com diferentes características. O que dá a perceber e a ver um caráter até bem democrático daquilo que vem sendo publicado, do que vem sendo difundido. Então, eu observo as revistas, nesse momento, como esse canal, tanto de captação, então é um lugar de escuta, mas também um lugar de amplificação dessa produção. Então, creio eu que muito do que tem sido produzido hoje e chegado até os leitores passa muito pela curadoria, pela edição das revistas literárias que nós temos hoje. E nós temos várias. Aqui nós temos, talvez, uma pequeníssima mostragem desse trabalho com o Nuno da Malarmagem, eu na Acrobata, o Rogério na Rascunho, a Miriam, que não chegou ainda, mas deve estar chegando com a Incomunidade. E tem várias revistas bacanas, cada uma com, talvez, uma pegada diferente ali no seu editorial, com sua singularidade, mas sempre tentando trazer o que há de novo, o que há de produção contemporânea nas mais diferentes vertentes, pelo menos, assim, nós da Acrobata buscamos dar esse caráter, essa tônica de que, ao passo que estamos discutindo questões que são estéticas, ao mesmo tempo, elas são políticas, elas são éticas, elas passam por uma escolha que está comprometida com aquilo que nós estamos assinando embaixo. Então, se escolhemos publicar determinados autores ou se escolhemos não publicar determinados autores, isso passa por uma, digamos assim, por uma decisão que tem uma responsabilidade. Então, isso, eu creio, não ser pouca coisa, né? Porque nós assumimos uma responsabilidade com aquilo que nós estamos pondo em circulação, dando a ver e dando a ler, né? Então, as revistas, juntamente com as editoras de livros, então, se no nosso contemporâneo nós temos uma grande novidade, uma ótima novidade, que são as editoras independentes, né? dando espaço e publicando autores e autoras que não teriam como ser publicados e publicadas em outro contexto, né? Por outro lado, as revistas literárias têm dado um bom suporte nesse cenário para fazer com que essa produção ganhe visibilidade, né? Para que os textos, né? ganhem uma circulação. Então, essa rede, essa teia, né? Conectada, eu acho que ela faz movimentar toda essa produção. Então, penso até que seja praticamente impossível, o Nuno até colocou agora há pouco, falar da produção contemporânea, fazer uma análise da literatura contemporânea produzida no Brasil sem analisar também as editoras independentes e as revistas literárias, né? Existe aí uma rede, uma cadeia, e isso atua muito junto, né? Esses universos, eles estão muito próximos. Até porque vários editores editores são autores também, né? Então, quando se tem, assim, um autor ou uma autora que sabe de todas as dificuldades do que é um publicar, quando assume um compromisso ali numa editora de livros, vai tentar dar conta dessas questões. E quando um autor ou autora também assume a frente de um processo de edição de revista, também vai buscar suprir algumas questões, algumas necessidades, né? Desse meio, né? De fazer os textos circularem, de dar espaço para autores e autoras iniciantes. Então, na Acrobata, a gente tenta fazer esse equilíbrio, né? Autores iniciantes, autores consagrados, autores e autoras das mais diferentes regiões do Brasil. A gente tem muita atenção também com as questões de equilíbrio de gênero, as questões étnicas. Então, essas questões políticas, sociais, antropológicas, culturais, elas todas também transitam nas nossas preocupações, né? Na composição da Acrobata. Então, se de um ponto de vista bem rápido, bem sintético, é mais ou menos isso, né? Uma visão geral da Acrobata. Devento, antes de passar para a Miriam e para o Rogério, eu só pediria que você falasse, então, sobre essa questão da... brevemente, sobre essa questão da Acrobata como porta para novos autores, né? Como é que você... Se já deu uma pequena parte, eu queria que você fosse um pouco mais específico. Na Acrobata, assim, o nosso modo de editar, geralmente nós trabalhamos convidando os autores e autoras. Então, quando publicamos, está dentro do universo das nossas pesquisas, né? A gente encara a nossa editoria como uma curadoria, uma pesquisa, um olhar atento. Mas sempre tem gente escrevendo, perguntando se pode mandar texto. A gente sempre diz, mande, se os editores gostarem, nós publicamos. E termina que a gente publica a maior parte do que a gente recebe, né? Eu acho que abrir esse espaço, né? Construir esse espaço, muitas vezes é um autor, um autor iniciante, mas o fato de ter ali uma oportunidade de publicar, aquilo é um incentivo, é um impulso. Às vezes, aquilo muda a trajetória de alguém que está no processo, né? De seus inícios de escrita, de difusão, divulgação, né? É o material que se coloca na rede para circular, se divulga na rede social. Então, eu acho isso extremamente importante. Então, a gente precisa abrir esses espaços, esses espaços precisam ser, digamos assim, democratizados, né? E eles precisam funcionar no intuito de facilitar as coisas, né? E não de complicar. A proposta é muito mais de abrir portas, janelas, né? Do que de deixar pequenas frestas, né? Então, a ideia é muito mais a ampliação. Obrigado, Demetro. Miriam, Miriam, boa tarde. Você... Não esqueceu. Boa tarde. Ah, abri o telefone. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Você chegou, você teve algum problema técnico? Você chegou a ouvir minha fala inicial? Não, porque... Não, teve... Eu imagino que... Eu tive que religar tudo. Imaginei, isso aconteceu comigo outro dia, é assim mesmo. Bom, então, basicamente, eu peço a você para fazer um... Usando em torno de sete minutos, você fazer um painel da Incomunidade, um web histórico da revista, o significado da Incomunidade na cena das revistas literárias e isso que eu pedi agora ao Demetro, de que forma a Incomunidade se relaciona com os novos autores. Tá? Por favor. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigada a vocês. Incomunidade, a Incomunidade, ela começou em 2012, julho de 2012, e ela está na edição número 96. E é uma revista portuguesa, uma cooperativa criada na cidade do Porto pelo Henrique Doria, que é o Henrique Prior, certo? E essa cooperativa de cotas, ela foi criada e veio tendo um conselho editorial que pesa pela lusofania. Então, não há, o conselho editorial, não sei nem quantos países e continentes, eu já vi no conselho editorial, eu estou há quatro anos na revista. e anteriormente também já houve brasileiros em conselho e a revista tem também, além de ter como base a lusofania e colocar em contato Portugal, todos os continentes não priorizando Portugal e o Brasil é o leitor preferencial, sim, porque é a maior comunidade que lê a revista e que também procura a revista e são convidados também. Então, há uma a situação da revista gostar disso, querer isso, se amplie e há também a questão de querer os novos em todos os continentes e todos os locais da lusofania. Colocar em contato, outro item importante, colocar em contato autores de todas as idades, de todas as culturas, não só da lusofania, nós temos lá textos que são traduzidos de escritores que são de línguas que nós não falamos, mas há também escritores de outras línguas que publicam, o espanhol publica sem tradução. se há tradução, é algo a mais. E o Brasil tem, falando em Brasil, tem autores novos, novíssimos, autores que já publicam em várias revistas brasileiras, autores que nunca publicaram, autores que são da Academia Brasileira de Letras, cronistas que estão na revista, que são escritores que já são conhecidos do público, que publicam há anos também, talvez três, dois anos, o Antônio Torres tem, não tem um ano ainda não, mas é um compromisso de toda edição, sim, os cronistas, né? E há os escritores que esporadicamente, não todos os meses, mas que são convidados a publicar sempre. Agora, críticos, críticos literários de todas as, vamos dizer assim, gerações, isso eu acho que importa também. Nós temos agora a Numa Lacerda, que é uma crítica, que agora vai estar sempre na revista, nós temos críticos mais jovens, críticos que estão ainda concluindo seus cursos e que já tem uma militância de revista, nós publicamos outros editores, a vertente do editor do livreiro, daquele que vai falar da cena brasileira, por exemplo, o que é a cena brasileira hoje para o editor, para o escritor, para o livreiro, nós temos também questão de regiões no Brasil, isso é muito importante, dar aquela ideia da cena brasileira, o que eu acho difícil, acho que todos passam por isso, você ao longo do tempo querer trazer a revista da cena brasileira é só por exemplo, estou lá quatro anos, eu acho que agora nós estamos conseguindo isso, e diversificando, cada hora a gente prioriza uma parte ou outra, mas sempre com convidados, mas também com aqueles que nos procuram, tá? E todos vocês devem passar por isso, surge um poeta, uma poeta que você lê o texto dele na rede pela primeira vez, e que vai atrás e procura aquela pessoa, aquele escritor que você não conhecia, jovem ou não, você o publica também, isso para nós é essencial, e essa para mim foi essencial estar na revista, porque eu queria a cena contemporânea portuguesa, eu queria o contato, a leitura com escritores da lusofonia, da cena contemporânea portuguesa da poesia, né? E do Brasil, lógico, aquilo que eu não vi durante anos que eu via na sala de aula, mas que tinha um compromisso com determinado conteúdo e que tentava sempre introduzir novos conteúdos ou novos autores naquele momento, mas nem sempre. E a questão de nós termos o contato com os escritores... acho que ela está com um problema no áudio, né? A Miriam... não, fui eu. Voltou, voltou. É, eu falo e pá, me dá mal. É, o conselho editorial já falei, a revista tem, é, desde 2012, vai ser publicado o número 100 com, em papel, haverá uma publicação comemorativa em Portugal e outra edição no Brasil, tá? Então, aqui no Brasil e em Portugal será a mesma. Haverá também publicação virtual que poderá ampliar essa revista, né? Então, ela tem 150 páginas e será uma amostra desses 100 números, essas 100 edições da revista. E tem também a questão que surgiu agora nós temos uma rádio também que agora está com podcast, é uma rádio inicial, não tem ainda patrocinadores que faz parte da cooperativa também, funciona por cotas e também não tem fins lucrativos e dentro, eu sempre, eu nunca comentei isso com eles, mas pra mim é como se eu estivesse dentro da cultura portuguesa de que cada setor, o cidadão ele faz parte de uma comunidade cultural, todo cidadão português ou a maioria dos cidadãos portugueses, eles gostam de fazer parte de alguma coisa, então pode ser musical, como essa revista que é uma revista de cultura, que tem diversos temas, nós estamos falando de literatura, eu priorizei falar de literatura, mas eles vão me cobrar isso, e tem a rádio também, que tem cultura, que se chama Rádio Transforma, que ainda está naqueles anos iniciais, formando público e formando conteúdo, mas que tem também literatura, há uma brasileira que é a pessoa que coordena, que é a Lorelay, ela é a revista, a rádio vai funcionar como um braço, é uma cooperativa, tudo vai funcionar como braços, da mesma, com as mesmas funções em cada área diferente, e agora surge uma editora, a editora é Ixtar, que deve iniciar esse ano ainda, também a mesma, mesmas funções, não é cooperativista, não tem fins lucrativos, bom, e o que está sendo sempre, sempre prioridade é a diversidade das publicações, há o público, o público ele vem e ele quer poesia, eu acho interessante quando alguém fala isso, poesia não vende, é interessante isso, os bibliotecários devem rir desse comentário, que para mim o que mais se lê em bibliotecas é poesia, literatura infantil, quadrinhos, contos, crônicas, por quê? porque ele ele quer uma obra que ele leia completa naquele momento que ele está dentro da biblioteca e com a revista a gente vê isso também, a poesia vem na frente, aí há matérias culturais de outras áreas complementares, lógico, ciências, mas o público quer poesia, prosa, mas tem que ter um balão fiel na balança ali o tempo inteiro, houve época que eu falei assim, tem só poesia, não, porque nós também procuramos e escolhemos e convidamos e escolhemos entre, passou pelo conselho editorial e nós ali queríamos que ficasse uma amostra daquela edição, do que foi aquela edição e era poesia, então é muito interessante a poesia vir puxando o carro das revistas de literatura, isso é muito importante de comentar em separado, não é com a comunidade, eu tenho certeza, eu mesma comecei a publicar em revistas virtuais, apesar de escrever sempre, escrevei, comecei e vim a conhecer a cena brasileira, o que é importante, para mim, para eu estar hoje em comunidade, é ter o contato da cena brasileira com as publicações, com a nossa livraria, com os jornais, com a sala de alóvio e com as revistas virtuais, as revistas virtuais estão, elas trazem para nós o que é novo, as novas publicações daqueles poetas que nós já conhecemos, os novíssimos ou os novos, e nós, por exemplo, em comunidade, eu busco, por exemplo, há poetas que os jovens que leem em comunidade, os poetas, mais jovens, que publicam ou leem em comunidade, eles não conhecem bem aquele poeta, aquele cronista, aquela pessoa que foi, iniciou as redes com a poesia, que é Leila Nípolis, a pessoa sabe o nome, sabe o que existe, mas não sabe quem foi, não tem a dimensão, então, essa questão por ser Portugal, isso é muito importante, porque você, ao mesmo tempo que está publicando para o Brasil, você está publicando para o Senado português. Então, você acha, Miriam, deixa eu só te fazer uma pergunta, você, por favor, você acha, então, que as revistas cumprem esse papel também da formação do autor barra leitor, né? Barra leitor, importante. Porque, então, nós temos também esse ponto de afinidade, que para você ser um autor, você tem que ser fundamentalmente um bom leitor, né? E ter um conhecimento do ponto. Não só de poesia, ou poeta, não só de poesia. É, um bom leitor, né? Um leitor de imagem, nós temos matérias? Não, eu acho uma delícia você estar na rede, aí você tem ali Sérgio Santana, aí Sérgio Santana escreve alguma coisa para você ali, ah, o, bom, vou lembrar o Tião, ó, o Tião não está em Minas, não está no Brasil, não, ele está em Portugal, aí eu falei, Sérgio Santana, eu não tive coragem de me dirigir aí, aí eu vou na página dele, que se aproximou do público leitor e veio a ganhar novos leitores e, e veio para a cena se oferecendo a estar ali com o público dele e tinha dois contos, aí eu falei, posso? Pode, eu falei, não acredito, quer dizer, eu, Miriam, mesmo, professora, mesmo, dando aula desde 80, não acreditei, e é acessível, né? É o Sérgio, o Sérgio era muito dineroso, o Sérgio falou, eu sou muito dineroso. Mas, quem é de Minas, ele de Minas, você fica assim, vai ter que ter alguma coisa de mineiro ainda ali, mas não estou dizendo que o mineiro de hoje é o mesmo, mais, mais quieto, é o meu perfil, né? e ele conversando rapidamente, ó, querendo, vamos conversar mais e tal, e eu pensando, não vou, passou o tempo de títulos, aí eu publico, aí vem o Nigri, que deve estar nos assistindo agora, o André Nigri, que está publicando agora também, que está com lançamento agora também, eu vou fazer a crítica, desses dois, aí ele vem, nós publicamos os contos do Sérgio com a canção que ele fazia, falava nos contos. O Nigri veio também com aquilo, o Antônio Torres, aí veio também, quando depois o Sérgio faleceu, ao invés de repetir, a gente linka as páginas e nós descobrimos um leitor, um ator, que faz leituras maravilhosas, alguém deve ter escutado, a Dama de Branco, que fez uma leitura linda, e nós publicamos um texto, que já estava mais querido por todo mundo, os jornais, nas redes, maravilhoso, do Sérgio Santana, e nós publicamos com a voz dele, uma leitura, que é rara, vocês sabem, quem é de teatro, lê um texto daquele, sem sair do texto, não há um invencionismo, não há... É a nossa... Essas ideias de plataformas também é uma característica da incomunidade, Eu pediria, Miriam, para a gente não passar a palavra ao Rogério, e aí a gente volta para um bate-papo em seguida. Certo. Pode ser? Fizendo, gente, é isso, a revista veio para o Brasil, não são nós não. Obrigado, obrigado, Miriam, obrigado. Rogério, então, agora, as suas colocações em face dessas questões propostas no começo, Obrigado pela sua participação também, Rogério. Agradeço, Nuno, eu queria, antes de mais nada, parabenizar a Suzana Vargas pelos 25 anos, a gente que trabalha com literatura sabe exatamente quais são as dificuldades, como o país nos dá as costas o tempo todo, não só para a literatura, mas aí eu volto a uma questão que é muito mais importante do que a literatura, que é a educação, e eu acho que a gente deve tocar nesse ponto, porque eu sempre falo de literatura, eu nunca estou falando de literatura, eu estou sempre falando de educação no final, porque não existe literatura sem educação, e como a gente vive a deriva na questão da educação, a literatura é levada junto à deriva num país como o Brasil, enfim. A questão ética, a questão política, e a Suzana sabe muito bem disso, e todas as pessoas que trabalham com literatura sabem disso, que toda ação voltada para a literatura é uma ação política, por quê? Porque nós, de alguma maneira, interferimos diretamente na sociedade. Aí precisa ser visto e talvez pensado com mais calma, por quê? Porque nós, que trabalhamos com literatura, em geral, vivemos numa bolha, e essa bolha se chama literatura, nós achamos que nós vivemos num mundo perfeito, que é o mundo onde circula a literatura, a poesia, os contistas, os cronistas, enfim, eu vivo numa casa com 20 mil livros, eu faço um jornal de literatura há 20 anos, eu só falo com escritores, autores, jornalistas, é como se o mundo perfeito habitasse o meu entorno, mas ao mesmo tempo, no minuto seguinte que eu vou à casa do meu pai, eu venho para o Brasil que o meu pai é analfabeto. Então, assim, o que é importante, o que é importante deixar claro em relação à literatura no Brasil, é que nós vivemos e vamos sempre viver, e eu não tenho nenhum tipo de otimismo e esperança que a gente saia ou que saiamos desse microcosmos num curto espaço de tempo, nem num médio espaço de tempo. O Rascunho, ele nasceu no ano 2000, aqui em Curitiba, então ele está hoje na edição de número 247, vai ser feita em novembro, de outubro já foi feito, 246, nasceu com a arrogância de ser o Jornal de Literatura do Brasil e a gente mantém a arrogância porque isso ninguém nos tira, e nós temos esse slogan, somos o Jornal de Literatura do Brasil, mesmo não sendo, porque nós não somos o Jornal de Literatura do Brasil, porque ninguém é o Jornal de Literatura do Brasil, porque ninguém consegue ser a revista de literatura do Brasil, ninguém consegue ser o espaço da literatura do Brasil, você pode ter o dinheiro do Itaú, ou como você pode ter o dinheiro nenhum que você nunca vai ser o Jornal de Literatura do Brasil, porque o Brasil é uma imensidão absurda de desigualdades. Levando isso em consideração, o Rascunho é um jornal extremamente plural, extremamente profissional, nós temos, nós nascemos com oito páginas, encartadas no Jornal do Estado, hoje nós temos a edição de outubro com 48 páginas, na edição de outubro trabalharam 60 pessoas, na edição de novembro nós vamos alcançar 70 pessoas colaborando com o jornal, nós temos leitores no Brasil inteiro, temos assinaturas no Brasil inteiro, inclusive eu acho que várias das pessoas que estão aí assinam o Rascunho, se não assinam, por favor, façam isso, que o gerente do banco bate no meu portão quase todos os dias. levando-se em consideração nós temos assinaturas no Brasil, nós temos assinaturas no exterior, nós temos colaboradores no Brasil, nós temos colaboradores no exterior, eu brinco que nós temos uma assinatura no Burundi, que é o lugar mais longe que nós chegamos, na China, enfim, nós temos assinaturas no exterior, que recebem o jornal físico, o maior inimigo da literatura brasileira qual é hoje? Os Correios, os Correios são a desgraça do Brasil, então nada chega, vários assinaturas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma coisa, é um mundo à parte em relação aos Correios, ninguém recebe o Rascunho no Rio de Janeiro, com algumas exceções, então assim, o Rascunho ele tenta ser plural do ponto de vista, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, concreto, que é a edição de outubro, a edição de outubro, qual é o nosso destaque? O destaque da edição de outubro é uma entrevista que nós fizemos em italiano com o Domenico Starnoni, que é um dos principais autores italianos contemporâneos, publicado por uma grande editora brasileira que é a Todavia, certo? Na mesma edição, nós temos um conto de uma autora que nunca publicou no Brasil, que nunca publicou em lugar nenhum, publicou pela primeira vez no Rascunho, por coincidência, é do Rio de Janeiro. Na mesma edição, nós temos contos do José Roberto Torreiro, que é um escritor estabelecido na literatura brasileira. Então, a gente vive dentro da própria edição essas diferenças que o Brasil tem também no Rascunho, quer dizer, nós damos espaço tanto para Todavia, com todo o seu dinheiro e todo o seu poder e toda a sua centralidade ficcional que é o Sudeste Brasileiro, que é o Rio e São Paulo. As pessoas, eu acho, na literatura, eu acho muito engraçado, Suzana, que é muito engraçado que as pessoas acham que o Brasil é o calçadão de Copacabana e a Avenida Paulista, não é, o Brasil é outra coisa. O Brasil é um monte de gente lutando para sobreviver e na literatura, o que eu acho mais engraçado é que as pessoas acham que a literatura é o Brasil e a literatura não é o Brasil. O Brasil é outra coisa. O Brasil é a minha família que é formada por um monte de analfabetos. Minha mãe que morreu já, meu pai, meu irmão que é analfabeto, minha irmã que morreu muito jovem e nunca leu um livro. Quer dizer, ninguém lê na minha família. A minha família é o Brasil, aí tem eu que leio. Então, assim, nós da literatura somos um pequeno cosmos dentro de um país completamente desigual. Por que eu falo isso? Porque o Rascunho, por exemplo, que é considerado aí, todo mundo fala, eu não concordo muito com isso, mas enfim, deixe de falar, que é um dos principais veículos literários do país. Enfim, tem uma história longeva. Isso tem. São 20 anos, 200 e poucas edições, não falhamos nem um mês. Temos 50 mil leitores. Veja só, é nada. Nós temos hoje entre a edição impressa e a edição digital cerca de 50 mil leitores. Isso vem sendo auferido todos os meses e isso se mantém. Então, assim, é o trabalho que a gente tem em 50 mil leitores. Se vocês pegarem, por exemplo, o principal canal de literatura hoje no YouTube, que a gente fica falando de mundo digital e tal, um dos principais canais de literatura no YouTube é da Tatiana Feltrin. O canal da Tatiana Feltrin tem 500 mil inscritos no YouTube. Vocês vão lá no canal dela, tem 500 mil inscritos. Então, ou seja, são 500 mil pessoas. É gente pra caramba. Nós temos 10%. Possivelmente, os 50 mil leitores do Rascunho também acessem o canal da Tatiana Feltrin. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer absolutamente nada. Por quê? Porque nós somos 220 milhões de pessoas. Nós somos 13 milhões de analfabetos totais, fora os milhões e milhões de analfabetos funcionais. Na minha família tem analfabeto total e analfabeto funcional. E tem uns dois ou três que sabem ler. Então, assim, se você pegar a questão literária, a questão literária no Brasil, ela é um microcosmos. Ela é uma coisa muito insignificante. Assim, muito pequena. E quando eu falo de literatura, eu não falo de mercado editorial. Porque aí você fala assim, ah, mas nós temos grandes editoras. Sim, nós temos grandes editoras que vendem milhares de livros. Já vendeu mais. Esse governo não compra nada. Esse governo não compra nada porque, assim, não se lê nada. A gente tem um ministro da Educação que não entende nada de educação. A gente tem um ministro da Saúde que não entende nada de saúde. Nós temos um secretário de Cultura que não entende nada de cultura. Quer dizer, a base da coisa, que seria a base da literatura, é o quê? A educação. Que vem à deriva há muito tempo. Assim, eu trabalho com escolas públicas, eu faço projetos de leitura, eu fui diretor de biblioteca pública do estado aqui do Paraná durante oito anos. Enfim, eu sei que o estado funciona. Dito isso, você pega um jornal de literatura que tem 50 mil leitores e nada. Agora, para um país com 220 milhões de habitantes, eu já estava até conversando com o Demetrio antes de começar essa mesa, que ele está lá em Teresina, e o Brasil, um monte de país dentro de um território, que nós falamos a mesma língua, com um monte de problemas, com um monte de diferenças, e a gente tenta unir isso dentro de um jornal de literatura. Conseguimos, de alguma maneira, até a gente consegue dar um panorama e a gente trabalha sempre com a frustração a cada edição, porque muita coisa fica de fora. Por exemplo, a pauta do Rascunho, nós temos cerca de 70 colaboradores por edição, 48 páginas, a pauta do Rascunho tem 550 livros hoje esperando para ser avaliado de alguma maneira. Obviamente, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Agora, se a gente parte do princípio de que nós trabalhamos num microcosmos muito pequeno, muito pequeno, porque assim, você fala, a literatura brasileira, o mercado editorial brasileiro é superaquecido, tem grandes editoras, tem grandes editoras. Posso citar 10 grandes editoras que vendem milhões de livros. Para quem que eles vendem esses livros em geral? Para o governo. o Brasil foi, até um tempo atrás, o segundo ou terceiro maior comprador de livros do mundo, atrás do México, se não me falha a memória, em outro país. Por quê? Compra-se muito livro e aí os nossos índices de leitura são o quê? São ridículos. Por que eles são ridículos? Porque a base da leitura que seria a escola, seria o professor, seria a educação, que esses livros são destinados, simplesmente não acontece absolutamente nada. Obviamente, alguém vai levantar a mão e falar assim, não, você está falando bobagem porque lá na minha escola, claro, lá na sua escola é a exceção, porque eu estou falando da maioria, não estou falando das exceções. Existem, obviamente, milhares desses, milhares não, não vou ser tão otimista assim, centenas de exceções onde as coisas realmente funcionam. Mas, em geral, esse mercado superaquecido, agora nem tanto, a gente está vendo as livrarias quebrando, as editoras em dificuldade, o governo, você viu, o governo parou de comprar, o governo parou de comprar livro, parece que o mercado editorial murchou. Por quê? Porque esse mercado editorial era inflado por o quê? Por um grande comprador de livro que era um, um comprador, que era o governo que distribuía, e agora a gente tem essa ideia estúpida, para não dizer idiota, de que o governo iria, de alguma maneira, direcionar os livros que as pessoas devem ler, que é de uma imposição ditatorial absurda se você parar para pensar, que é você tirar da pessoa uma das coisas mais importantes que a literatura entrega, que é a liberdade, que é a liberdade de você escolher, que é a liberdade de você encontrar, que é a liberdade de você usufruir do livro. Mas tirando essa questão, que eu acho que dá uma discussão de mais umas três horas, essa parte, eu só queria dizer o seguinte, que existe uma outra questão que é importante por trás da discussão literária, das revistas literárias, seja o Rascunho, seja a Acrobata, enfim, seja a 451, que é uma revista maior, que tem um outro perfil, seja a Piauí, que tem um outro perfil, que não é de literatura, mas é de cultura, e de interesses gerais, que é uma revista que eu gosto, enfim, seja os suplementos literários que já não existem mais nos grandes jornais, e seja essa gama infinita de blogs e revistas que existem nas redes, é importante a gente parar e para pensar que é o seguinte, os leitores em geral, aí você fala assim, ah, mas não existe leitor, claro que existe leitor, eu conheço muitos leitores, conheço várias pessoas que leem, tipo, a minha dentista lê, meu médico lê, o advogado que é meu amigo lê, mas essas pessoas, aí é uma questão importante, esses leitores, que são aí entre aspas, muitas aspas, chamado leitor comum, esse leitor em geral não está interessado na discussão literária, para ele tanto faz se o crítico XYZ defendeu determinada teoria sobre não sei o que, fez a comparação da literatura, pouco importa para ele, por quê? Porque ele quer chegar na livraria, ele pode até ler um texto mais impressionista em um jornal como a Folha de São Paulo, enfim, o Globo, quer dizer, nem tem mais jornal para a gente citar no Brasil, a gente cita um ou dois e para, porque não tem mais jornal no Brasil, enfim, lê uma crítica impressionista e vai lá e fala assim, ou vê um anúncio, vê um anúncio dessas grandes editoras, vou comprar esse livro, Helena Ferranti, vou comprar Helena Ferranti, porque se eu não ler Helena Ferranti, eu não vou ter o que conversar na segunda-feira, sei lá, na fila do ônibus, obviamente que ninguém fala de Helena Ferranti na fila do ônibus, mas enfim, eu não vou poder falar sobre determinado autor, então essa pessoa, ela não está interessada na discussão literária, ela está interessada em que? Ela pode ser uma boa leitora, ela até pode ter uma biblioteca em casa, mas aí o que acontece? Aí esse corte, por exemplo, que nós já somos um microcosmos, dentro desse país gigantesco, vira um microcosmo do microcosmos, quer dizer, nós estamos fazendo essa discussão literária para quem? Para quem realmente gosta da literatura como um instrumento, muitas vezes, de trabalho. eu estou há 20 anos fazendo o Rascunho e há 14 anos fazendo o Paio Literário e mais 25 mil eventos literários que eu faço pelo Brasil afora. É impressionante, eu faço eventos literários às vezes lá em São Paulo, no Rio, encontro as pessoas e falo assim, nossa, você aqui e tal, a gente já se encontrou umas 20 vezes no mesmo lugar, por quê? Porque são as mesmas pessoas. Aí a pessoa chega e diz, eu assino o Rascunho faz 15 anos, eu falei, nossa, não morra tão cedo, então, né, continue vivendo muito. Porque assim, o que acontece? São as mesmas pessoas que estão circulando, por quê? Porque são essas pessoas que estão interessadas ou em escrever ou em participar da vida literária do país, ou realmente, claro, existem as pessoas que estudam literatura e aí o Rascunho é uma, estou puxando, obviamente, para a minha experiência, é uma referência para muita pesquisa, para muita, e aí a gente faz uma outra pergunta, é que assim, se a gente ficar discutindo essa questão, a gente só vai ter perguntas, não vai ter nenhuma resposta. Por exemplo, qual é o valor que tem o curso de letras dentro do país? Estou falando como instituição, qual é o valor que o curso de letras tem para o ministro da economia, né, eu não vou ofendê-lo aqui, Suzana, porque pode gerar algum tipo de problema, mas ele chega para o PED e fala assim, eu curso letras, porque ele fala assim, mas cursar letras para quê, meu filho? Você vai fazer o quê com essa desgraça, entendeu? Então assim, a área de humanas dentro do Brasil, o Brasil já é um país desigual, já é um país que vira as costas para a educação, é um país que, o Brasil não vira as costas para a cultura, eu acho isso uma questão importante, porque a cultura brasileira tem uma força impressionante, porque a cultura são muitas coisas, não é só literatura, literatura é um pedacinho da cultura, mas o Brasil vira as costas, quando ele vira as costas para a educação, quando ele coloca um idiota como ministro, e nós já tivemos vários exemplos agora, a gente só vai melhorando ou piorando, né? E eu fiquei espantado esses dias, porque assim, um ex-ministro, que eu não vou citar o nome, foi para o Banco Mundial ganhando um salário de 125 mil reais, aí eu fiquei pensando assim, é o país premiando de alguma maneira a sua capacidade de ser cada vez mais idiota, né? Então assim, quando nós damos as costas para a educação, e nós damos as costas para a educação o tempo todo, por quê? Porque nós não temos escola com saneamento básico, nós não temos escolas que tem a GIS na sala de aula, nós não temos escolas com carteira, nós temos professores ganhando um salário que muitas vezes é miserável, esse dia saiu uma matéria aqui em Curitiba, eu quase chorei, porque assim, eu venho da roça, meus pais são alfabetos, eu vou para a escola pública, estudo, a minha vida é ter escola pública, tinha um professor aqui em Curitiba que os alunos não estavam participando das aulas online, por quê? Porque não tinha acesso à internet, porque a internet cai, porque isso aqui é uma grande mentira, as pessoas falam assim, ah, todo mundo tem acesso à internet, ao telefone, é mentira, não tem, aí ele pegava a moto dele com a gasolina dele e ia na casa da pessoa, ele era quase a internet móvel da pessoa, porque assim, ele pegava a prova e saía da escola e levava na casa da criança, para fazer, para a criança, porque a criança não tinha acesso à internet, ele era um, quase assim, ele era uma fibra ótica ambulante, porque ele levava a prova para a criança, para a criança fazer a prova e depois ele voltava para a escola para corrigir. Então assim, num país em que, esse país das costas para a educação pública, que é onde é a base da maioria das pessoas, porque as pessoas não leem em casa, as pessoas vão, muitas vezes, vão se formar a leitor na escola, e aí chega na escola e é essa confusão que a gente vê o tempo todo. Existe um dado aterrador, Rogério, existe um dado aterrador, eu estava outro dia estudando a relação de saneamento básico e educação. Nada menos do que 400 mil crianças no Brasil estudam em escolas que não têm banheiro, escolas que não têm um banheiro, então 400 mil crianças, isso é o, acho que é o top do caos, você imagina uma criança em uma escola sem poder ir ao banheiro, né? Essas questões, elas não me espantam nada, nem o número que o governo apresenta, o IBGE, e todos esses números aí, nada me espanta, porque eu já passei por todas as fases da vida, então assim, quando eu falo assim, ah, não tem banheiro na escola, não tem problema, não tinha banheiro em casa, então assim, você ter que discutir a literatura nesse panorama, vejam só, essa é uma questão que eu sempre trago para as discussões literárias, as pessoas falam assim, ah, mas isso não tem a ver com a discussão literária, não, não tem a ver por quê, se a gente ficar nesse chat aqui, dentro dessa nossa bolha, falando do rascunho, falando aqui e dali, é lindo isso, é muito bonito, assim, eu acho lindo, porque assim, eu vivo numa casa com livros, eu leio, eu escrevo, viajo, eu falo com pessoas interessantes, eu acho isso muito bacana, aí você pega isso e coloca dentro do Brasil, não é nada, é um pingo, por quê? Porque assim, porque existem todas essas dificuldades ao nosso torno, que eu acho que elas são importantes, e assim, eu não me privo, por exemplo, eu faço jornal da literatura, acho super bacana, tenho trabalho que eu gostaria de ter, vivo do que eu gosto, enfim, mas eu não posso, eu, como uma ação política de um escritor, jornalista, que faz um jornal de literatura, que foi diretor de uma biblioteca pública, que faz trabalho social em escolas, eu não posso querer olhar para o meu mundo e achar que esse mundo que eu faço é o Brasil, não é, eu preciso encontrar maneiras, e eu acho que aí todos nós buscamos de alguma forma, Suzano, Demetri, enfim, a Miriam, buscar maneiras para fazer com que esse mundo ideal que nós construímos, que nós construímos, e a gente vive reclamando, chorando, reclamando, ah, que vida ruim, ah, que dificuldade, ah, porque não tenho dinheiro, ah, porque não consigo pagar conta, porque não sei o que, a gente vive reclamando disso, porque é muito difícil trabalhar com literatura, esses dias me fizeram uma pergunta num jornal, acho que está de Minas, me ligou para me perguntar, quais são as dificuldades na pandemia? Eu falei, dificuldade desde sempre, as dificuldades elas são eternas. Não são só na pandemia. Elas não acabam por causa de uma pandemia. Falei, agora a gente tem um vírus, mas aí vai acabar o vírus, vai virar outro problema. Então, assim, o que eu acho importante é que, levando em consideração todo esse panorama, que não é o panorama do causa, não quero fazer isso, só quero localizar um pouco a ação, porque a gente esquece, muitas vezes, de onde nós estamos. Então, levando em consideração, agora só para fechar isso, levando em consideração esse microcosmos que nós trabalhamos, aí eu acho que nós somos importantíssimos. Nós somos importantíssimos por quê? Porque nós, todos nós que trabalhamos com livro e leitura, nós que fazemos revistas, nós que fazemos site, nós que fazemos, enfim, divulgamos a literatura, nós somos importantíssimos para quê? Para consolidar, para discutir, para apresentar esse sistema literário, esse sistema literário brasileiro que é muito, muito forte, que tem muitos autores produzindo, que tem muita coisa de muita qualidade, e a gente tem que tentar, de alguma maneira, levar essa literatura para as pessoas que foram, as que foram pelo menos alfabetizadas. Por quê? Porque uma coisa é você ser alfabetizada, outra coisa é você saber ler, e outra coisa é você poder ler. Então, são questões muito delicadas, e obviamente que essas pessoas que leem o Rascunho, essas 50 mil pessoas que leem o Rascunho, não precisam do meu discurso. Por quê? Primeiro, porque elas, se elas assinam o Rascunho, elas são pessoas politicamente fortes o suficiente para chegar num veículo de literatura. Eu não preciso fazer esse discurso para elas, eu faço esse discurso para fortalecer a ideia de que nós precisamos, de alguma maneira, extrapolar um pouco esse nosso espaço e tentar levar a literatura para as pessoas que não sabem que a literatura é importante na vida deles. Saímos da bolha, saímos da bolha, né? É. Eu queria pegar essa tua fala, Rogério, e eu vou pular a fala que eu ia fazer sobre malarmagens. Em função do tempo, nós estamos agora mais ou menos 10 minutos do final da nossa conversa. Então, acho que é mais produtivo e mais interessante a gente provocar aqui a conversa. E eu queria pegar, fazer uma ligação entre a sua fala, Rogério, e a fala de Miriam e de Demetrios, fazendo a seguinte articulação. Esse cenário catastrófico, e é catastrófico mesmo, é uma característica do Brasil desde a sua fundação. A gente só vem acompanhando o desenrolar da catástrofe. E temos sempre, cada geração se defronta com essa tarefa sobre-humana de transpassar e de tentar resolver nas suas limitações essa catástrofe. E as nossas limitações são muitas, mas é a nossa vontade também. Por outro lado, a gente acompanhou nos últimos, vamos dizer, o arco do raspunho, nos últimos 20 anos, um florescimento de autores. a gente tem hoje uma diversidade muito maior de autores que a minha aposta pessoal é que justamente as revistas e jornais literários e, de um lado, empreendimentos, por exemplo, como o Instituto Estação das Letras também, foi o que possibilitou isso. Ou seja, nós temos hoje escritores que vêm dos estratos muito baixos da sociedade, baixos financeiramente, bem situando e destratos silenciados, historicamente silenciados. Então, nós temos hoje uma literatura promovida por autores negros e autoras negras, autores LGBT, etc. E, fundamentalmente, autores que vêm de populações desfavorecidas do ponto de vista econômico. Então, nós temos esses dois vetores. Nós temos um vetor de tristeza e um vetor de esperança que atravessa a nossa lida diária enquanto editores. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Suzana, você quer falar alguma coisa? Eu queria sim, não. É porque eu vou ter que sair que eu tenho uma outra mesa e eu estou tentando me dividir nas várias mesas e eu não queria deixar de vir e agradecer demais a presença da Miriam Naves, do Demetrius, do Rogério, que é um parceirão da Estação das Letras, quer dizer, tem quase a mesma idade, nós somos parceiros de quase a mesma idade. Eu fui em 96, você em 2000 assistiu Rascunho Crescer e acompanhei toda a trajetória e queria dizer que é uma maravilha poder ouvir, mas que eu não vou conseguir ficar, não tenho que sair, tá? E já que você não falou da Margem, dizer aqui para vocês, assim, como ele não teve tempo, né, de dizer que é uma grande revista, né, que é uma grande revista, é, tanto quanto também conheço a do Demetrius, que é maravilhosa, e a do, e a incomunidade do meu, do meu amigo Henrique Doria, manda, tá? Então, assim, eu fico até chateada de sair e não poder ficar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigada, mas continua ali que eu vou ter que ir para outra mesa que estão me chamando e eu não vou conseguir, não tenho o tom da ubiquidade, né, como se diz. Tanta coisa para falar sobre essas coisas que o Rogério diz, que o Demetrius, né, e que a Miriam Naves também salientou. Nuno, muito obrigada, muito obrigada por colaborar aqui conosco. Esse evento tão bonito aqui no 25 anos da estação, tá maravilhoso. Tá bom, obrigada a todos. Ei, Nuno, vamos lá. Só pegando o gancho do que você estava falando, tem um elemento que, assim como o Rogério também estava colocando, de romper as bolhas, o universo literário, ele é uma bolha, pensando esse contexto que o Rogério fez, e ele é cheio de bolhas dentro dessa bolha, né, o que eu acho interessante é que hoje existem algumas revistas, eu não diria todas, mas existem algumas revistas muito preocupadas em romper essas micro bolhas, né, e fazer com que as coisas circulem um pouco mais, digamos assim, que tenha um fluxo de circulação um pouco mais intenso, né, e mais aberto, mais agregador do que, né, separador. E isso também me faz pensar um outro aspecto importante, principalmente das revistas online, assim, Acrobata, nós conseguimos fazer nove edições dessa revista, né, nove edições impressas, e depois nós tivemos que migrar para o eletrônico por conta de não conseguir manter a periodicidade e tal, esse momento agora muito difícil, mas está sendo uma experiência fantástica também e está atuando agora nesse outro formato, porque isso, eu tenho repetido uma coisa assim, o tamanho do acervo, né, dos arquivos que essas revistas estão construindo, né, a partir da curadoria, a partir das escolhas, do posicionamento de cada um desses editores e editoras, o tamanho desses acervos, né, digamos assim, muito bem pensados, muito bem organizados, à disposição dos leitores, leitoras, né, eu acho que isso ajuda muito e vai de encontro, né, é isso que o Rogério estava comentando agora há pouco, então, é a organização de um grande acervo, né, de autores, de textos, dos mais variados, à disposição dos leitores, né, e, assim, pressupondo que é de fácil acesso, né, desde que também os indivíduos tenham o acesso à internet, né, aos meios eletrônicos, que é uma outra questão também, né, não basta só que ele está disponível na internet, as pessoas também têm que ter o acesso a uma boa conexão, aos aparelhos, etc., mas, de todo modo, eu acho que já é alguma coisa nesse elemento também que chamou a atenção, Nuno, assim, existe um quadro que não é muito agradável de se ter, esse nosso histórico de Brasil, né, essa nossa condição, mas também a gente não pode perder a esperança, né, eu acho que esse elemento da esperança é o que precisa existir para que mova, né, para que a gente não esmureça e para que a gente se torne sempre ali resistentes e resilientes, né, eu acho que esse é um aspecto importante, né, era só uma pontuação nesse sentido. Miriam, Miriam, microfone, português, 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 eu quero lembrar que os dois diretores portugueses, o Jorge Vicente e o Henrique Doria, aliás, todo mundo do conselho, todos são coerentes, né, e o que é importante lembrar aqui, o trabalho deles, essa disponibilidade, eu não poderia deixar de falar, porque vocês vão, alguém me disse outro dia que o escritor brasileiro publicar em Portugal e ser lido é uma questão e os portugueses da cena contemporânea diriam a mesma coisa, tá, Teolinha da Gestão agora publicando aqui seu segundo livro, que é um absurdo, só dois, né, e sim, há escritores brasileiros que estão em Portugal, sim, mas é uma raridade, um ler o outro, né, aquele interesse, aquilo, e buscar a partir de um texto que deu o mote pra ele, fala, olha, eu gostei disso aqui, uma coisa interessante, não só a nossa, né, nós temos poetas brasileiros que já estão publicando em revistas editoras portuguesas há bem tempo, né, vocês podem me ajudar a lembrar em nomes de poetas que são, publicaram, haviam publicado há pouco tempo, estavam nas redes e foram chamados por revistas portuguesas também, essa troca eu acho muito importante, agora é, você se falar dessa bolha, e eu tô me lembrando aqui, eu sou, fui professora particular, de escolas particulares, públicas da região municipal, estadual, federal, de escolas que trabalham como trabalha a Suzana Vargas, eu sou fã dela há mais de 20 anos, acompanho o trabalho dela mesmo, mais à distância, mesmo quando eu estava no Rio, e eu já ouvi em sala de aula, em Belo Horizonte, Drummond, você tem certeza, professora? Professora, será que você, esse cara, isso tudo mesmo que você fala, isso em Belo Horizonte, capital, num local, extrema, numa comunidade, mas extremamente bem, central, né, tanto, e já também, tive salas de aula também de comunidades, de escolas simples, de escolas, que começou até a escola, já ouviu falar em escola de isopor? Lembrei de você falando aí, o Rogério, já ouviu falar em escola de isopor? Põe isopor no meio e cobre, e faz uma escola, depois virou uma escola de, né, de tijolo, e lá eu vi, são atores, são escritores, são pessoas que hoje estão trabalhando em vários setores, mas que tem, tem leitura, tem as bibliotecas, as escolas, você falou a respeito da biblioteca estadual, né, que é bem, que recebe livros, as compras do governo que pararam agora, isso é importante, mas agora, nesse momento, eu estou preocupada e gostando de nós estarmos conversando aqui, sermos todos, estamos na, tem o jornal publicado, mas vocês saíram da, foram pro virtual, né, acrobata, há uma alarmagem maravilhosa, nós estamos nas redes, e nesse momento, isso importa, gente, o aluno vai ter que sair, os pais, você tem, os pais, você tem que chegar para eles e falar, esse bonde já saiu, é virtual, agora, você tem que fazer o meio de campo com, é o que tem para hoje, e o, o, a importância das revistas, agora, formação de público, mas com links, né, são locais a serem visitados, mesmo que a leitura não, não esteja dentre as preocupações, há uma preocupação de voltar à escola de uma forma protegida, não só nesse momento, mas que, futuramente, é, o formato está sendo, pensado, repensado, né, e o mundo virtual, a revista virtual, a forma como você pode, as facilidades, você imprimir uma revista, um erro tipográfico, e uma revista virtual te facilitar, demais, para deixar o produto bem acabado ali, nas redes, blocos, vou falar de novo, que blocos online, está há quantos anos lá, não suporta mais conteúdo, né, a própria revista, em comunidade de 2012, está passando por uma reformulação de design, porque já, já tem o visual, já necessita disso, isso vai acontecendo com todos, né, mas a importância de você ter ali, blocos, mesmo que às vezes você vê que, você vai num conteúdo, alguma paginazinha daquele poeta, daquele autor, está lá, não está mais boa, não está, há problemas ali, houve uma, foi corrompida a página, mas está lá, é um documento, e não é um documento só para a nossa época, lógico, a gente não tem ideia do que vai ser, o que vai acontecer com esses documentos, mas vocês já pararam? É sobre isso, Miriam, eu aconselho a que todos nós façamos bons pecados, porque tem um evento, dois eventos, a Cronópolis perdeu todo o acervo, isso é um evento dramático em função da importância da Cronópolis, quer dizer, do Cronópolis, porque gostamos, gostamos de chamar de Osaic Cronópolis, do Cronópolis, para a cultura brasileira e para a literatura brasileira, e teve aquela outra publicação anterior que agora me foge o nome, era mais voltada para contos, também o acervo desapareceu, nós estamos agora em mal à margem no trabalho de geração desse decap, porque qualquer problema que acontecer, isso vai estar guardado em algum lugar para eventual consulta à cultura, porque nós temos mais de 6 mil publicações, são 6 mil e tantas publicações em praticamente nove anos de existência, com 4 milhões, mais de 4 milhões, 4 milhões e 300 mil acessos nesse meio tempo de curso de leitores. E vocês, vou dar uma pergunta bem prática, vocês já foram, são citados em livros didáticos? Eu imagino que o João citados como link para o aluno ir ao link da revista do jornal para leitura, para pedido. É, no caso de mal à margem até como objeto de pesquisa na universidade e tal, mas a gente agora, quer dizer, nós estamos com um projeto de secretos de meitores e livros didáticos. É, pensando o livro didático eu não sei, não tem coisa assim, não deve. É, isso do livro didático é engraçado, porque o Rascunho é citado o tempo todo e a gente pede para mandarem o livro, eu não vi nenhum até hoje, faz 20 anos que estão citando o Rascunho em livro didático, eu nunca vi, eu nem sei como é citado, eu quero ver se citam direito, pelo menos, porque eu tenho medo, olhar o livro, porque me pedem, todo mês me pedem um link para um livro didático da editora e tal, mas só para complementar o que a Miriam estava falando e também para deixar isso, é claro que eu sou um pessimista relativamente otimista, então no dia 1º, quem tiver interesse, dia 1º de outubro nasce o novo Rascunho, a gente está até trabalhando com isso nas nossas redes, vem aí o novo Rascunho, quem acompanha as redes sociais do Rascunho já deve estar vendo a contagem regressiva, nós aumentamos o número de páginas de 32 para 48 a partir de outubro e vem aí o novo site onde a gente vai ter atualização diária, não vai ser mais atualização nem semanal, nem mensal, é diária agora com notícia crônica e a gente está aumentando a nossa equipe que era aí de uns 50, 60 para quase 80 colaboradores aí com cronistas, colonistas novos, então assim, mesmo com todo esse meu falso pessimismo em relação ao país e tal, eu acho que a gente tem que apostar nas forças que nós temos para tentar de alguma maneira fortalecer esse trabalho que nós fazemos, então a maneira que o Rascunho até escrevi um editorial sobre isso e vou publicar no dia 1º, nesse site novo, que é, não adianta você ficar no discurso da reclamação e de apontar problemas se você não tem uma ação efetiva para tentar de alguma maneira, resolver não vai, resolver não vai, até porque é um jornal de literatura, a literatura não tem capacidade de resolver os problemas de um país como o Brasil, mas a gente pode contribuir para uma coisa que é muito importante que a literatura faz e aí, para isso que nós trabalhamos, que é dilatar a consciência das pessoas em relação aos problemas que cercam essas pessoas e isso a literatura é uma arma potente no bom sentido, porque a arma hoje em dia no Brasil é usada no sentido literal da palavra, mas é no sentido metafórico para que a gente consiga dilatar a consciência das pessoas, para que elas consigam entender o lugar delas diante da escola sem saneamento básico, para que elas possam, de alguma maneira, a partir da literatura, dos livros e desse suplemento que nós fazemos, que de alguma maneira tenta fazer esse reforço da cidadania, eu acho que a única maneira que a gente tem de contribuir com o país é isso, a minha maneira é, eu dou mais páginas ao rascunho e eu dou mais espaço à literatura, se esse dar espaço e dar mais páginas à literatura vai ter a ressonância que eu gostaria na sociedade, eu acho que é possível de alguma maneira trabalhar nessa construção de uma cidadania um pouco mais fortalecida. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas faz 20 anos que eu estou tentando, eu tenho 47, vou mais uns 25, 30 anos por aí, incomodando os outros, então assim, ainda tem uma certa estrada. Machado de Assis está tentando até hoje e ele já morreu. Pois é. Mas vamos seguir tentando, a literatura tem esse lado perene, a nossa tentativa, de algum modo, ela fica registrada e vamos em frente. Gente, infelizmente, chegamos ao horário, já passamos um pouco, são 6 e 11. Eu pediria então que Demetrius, Miriam e Rogério nessa ordem fizessem uma breve consideração final de um minuto, mais ou menos, um minuto e meio. Como a gente falou antes, essa conversa é para 3 horas, mas temos que comprimir uma hora e 3 horas de conversa intensa, intensa, porque não falamos nem um terço do que a gente poderia ter falado aqui. Mas, enfim, temos a limitação do horário, então peço aí as considerações finais para vocês. e, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês pela presença, por estarem aqui com a gente, falando. Obrigado às quase 140 pessoas que chegaram a assistir aqui essa live, agora está 100 e poucos, eu acho. Estamos em 91, devem ter migrado para outra mesa que já começou. Exatamente. Enfim, mas temos 91 da pessoas fielmente assistindo aqui. Obrigado a todos. Então, Demetrius, suas considerações finais. Vamos lá, então. Gostaria de dizer que foi um prazer imenso ter participado, estar aqui nesse bate-papo com pessoas tão maravilhosas. O Nuno eu já conheço de algum tempo, o Rogério, eu tive uma oportunidade há alguns anos atrás, a gente se topou numa Bienal em Fortaleza. Miri ainda não conheço pessoalmente, mas vi aqui na sala que tinha alguns amigos e amigas, inclusive um amigo aqui de Teresina, que é o Dilson Lages, que tem um portal literário muito bacana, que é o Portal Entre Textos. Ele estava agora há pouco por aqui também. E aí, assim, essa uma hora de conversa que, embora muito agradável e muito, digamos assim, sólida em conteúdo, em discussão, nós iríamos mais uma hora fácil aqui, desenvolvendo. Mas, de todo modo, essa conversa serviu para que a gente pudesse amadurecer algumas questões, pontuar alguns elementos de reflexão, principalmente essa questão que envolve literatura, educação e o papel das revistas, dos suplementos, dos jornais literários no incentivo, na divulgação, facilitando, ajudando nesse processo da leitura, porque termina que aquilo que a gente está produzindo, isso vai à mão de qualquer educador e educadora que queira levar isso para a sala de aula, que queira trabalhar com leitura e incentivar os seus alunos e alunas a ler. Então, é como o Rogério colocou ao longo da fala dele, por mais que tenha uma constatação de uma realidade difícil, dura, mas estamos fazendo a nossa parte e seguiremos fazendo isso, insistindo com a produção, com a divulgação, com a edição, eu acho que isso é fundamental, fazemos cada um a nossa parte e vamos adiante. e parabéns ao Instituto pelos seus 25 anos, agradeço muito ao Nuno e todo mundo que é dos bastidores, Camila e tal, que estão aqui no suporte. Parabéns ao Instituto e obrigado pelo convite e agradeço a todos e todas que estão aqui presentes também assistindo e participando a eles. Obrigada a todos vocês, uma boa noite e até a próxima mesa. Nuno, o pessoal está te aguardando. Ah, eu tenho que ir agora, é isso? Então eu peço licença, eu vou me retirar e vou para lá, mas vocês façam as considerações finais para encerrar, tá? E eu vou ter que... É, aí a gente tem que encerrar isso, é porque eu tenho de novo. Obrigado, Nuno, Rodrigo. Obrigada, Nuno. Tchau. Tchau.